Oi pessoal, tudo bom? Pessoal da Revista Brasil. Gente, adivinha o que eu trouxe hoje? Se vocês acham que eu trouxe receita fácil pra vocês antes, imaginei essa. Receita de cocada, cocada cremosa. Uma delícia! Pra quem gosta de coco, não tem melhor. Os ingredientes todo mundo tem em casa, né? E é realmente fácil de fazer, rápido de fazer e fica muito gostosa. E uma delícia com cafezinho. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Eu vou mostrar a princípio a rústica. E tem a tradicional, que é aquela mais sequinha. Depois eu chamo a cobaia pra provar e vai me dizer se gosta. Aí vocês vão saber como é que tá, qual que tá mais doce, qual que tá menos doce. Porque a princípio, quando eu passar os ingredientes pra vocês, vocês vão achar que realmente tá um pouquinho doce. Mas gente, é cocada, né? É receita brasileira fazer o quê? Doce brasileiro é doce, né? E é uma delícia mesmo assim. Então, bom. Eu vou mostrar pra vocês a receita. Espero que vocês gostem. E façam, porque ela é fácil, gente. Ela é fácil. A mais fácil de todas até agora. Tá bom? Bem simples. Bom, gente. Então a gente vai precisar de... Uma xícara de açúcar. 100 gramas de coco ralado. E uma lata de leite condensado. Vamos colocar tudo numa panela. De preferência, uma panela com fundo grosso. Tá? E vou colocar com fogo baixo, pra não queimar. Porque essa cocada é uma cocada branca. Tá? A gente pode colocar tudo junto de uma vez. A gente coloca o açúcar. O coco ralado. E o leite condensado. Qualquer marca, tá? De preferência, algum de boa qualidade, tá? Não muito líquido. Que seja um pouquinho mais espesso. E nós vamos ficar mexendo. Vamos mexer sem parar. Até ele desgrudar da panela. Não podemos parar de mexer. Porque senão ele vai acabar grudando embaixo. Gente, já tá saindo... Nem terminei de mexer. E já tá saindo cheiro e moçoso de coco. Gente, pra quem gosta de coco. Essa é uma receita maravilhosa. Não só é gostoso. Como é barata. Todo mundo tem esses ingredientes em casa. Fácil de fazer. Bom. Eu vou mexendo. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá? Gente, eu queria explicar pra vocês. Assim. Quando vocês acabarem de colocar a mistura. Ele vai ficar espesso, tá? Vocês vão falar. Ué, mas se o ponto de desligar é com ele grosso. Como é que eu vou saber? À medida que ele for esquentando. O açúcar vai derretendo. E ele vai ficando mais molhadinho, tá? Vocês vão perceber aqui no fundo da panela. Que vai soltando um liquidozinho. Que é o açúcar derretendo. Se misturando ao leite condensado. E vocês vão perceber que a massa vai ficando mais macia, tá? E a gente não para de mexer. Que nem eu falei. A gente mexe sem parar. Tá? Ó. Mexendo sem parar pra ele não queimar. O que que acontece se ele queimar? Se vocês ficarem mexendo sem parar. E ele ficar um queimadinho dourado. É o de coco queimado. Não tem problema. Mas se vocês esquecerem de mexer. E acabarem deixando ele no fogo. Vai ter que deixar. Vai ter que jogar fora. Então, gente. Não vamos esquecer de ficar mexendo. Eu sei que é chato. Que é trabalhoso. Mas é uma receita simples. É o único trabalho dessa receita é mexer. Porque vocês viram, né? São três ingredientes. Colocou tudo junto e mexeu. Não tem segredo. Vocês estão vendo a textura como tá grossa? Parece de beijinho. E aí, a gente vai espalhando pelo molde untado com manteiga. E vamos deixar esfriar, tá? Daqui 20 minutos eu volto pra gente poder cortar. Passei pra esse outro recipiente. Tá? Porque se eu deixar lá, ele vai continuar cozinhando. E a gente vai colocar sobre papel manteiga. Bom, gente. Agora é hora de cortar. Pode tanto cortar com faca. Quanto com espátula. De qualquer forma, a gente não vai desenformar agora, tá? Só vamos deixar ele cortadinho. Marcadinho aqui, tá? Se vocês quiserem, eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem fazer tanto assim, no molde cortadinho. Quanto com a colher, fazer em formatos. Tá? Formato da colher. Tá? Bem rústico. Ou assim, em quadradinhos. Tá bom? Daqui a pouquinho é hora de desenformar. Pronto, gente. Cobaia chegou. Vai provar. Tem os três pra provar, tá? Tem aquele que ficou mais moreninho. E tem os dois cremosos. Vamos ver o que que ele acha. Mas tem que ser sincero, tá? Vamos lá. Começa por esse. Esse é o mais moreninho. Tá bom? Pera, tem que provar os outros. Vai precisar de um litro de água entre um e outro. Então, esse daqui é o seco. Que nem a do Brasil. É? Uhum. Tá. E a outra? Pera, todas são iguais do Brasil. A branca. Crocante. Seca. Ah. É que essa é a cremosa. Você já comeu cremosa no Brasil? Não? Tem que comer tudo pra poder responder. Fala, ficou bom? Tá, tudo bom. Qual que você gostou mais? De todas. Mas a branca tá... Mais crocante. Mais seca. Tá bom. Mas foi uma delícia. Ótimo. Pelo menos foi aprovado. Ele gostou. Gente, vocês tem que tentar em casa também. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Até semana que vem.